E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jota Turbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje eu vou mostrar mais um álbum de figurinhas E hoje é de Power Rangers Então, hoje eu mostro O álbum de figurinha Power Rangers Super Samurai Lançado pela editora Alto Astral Em 2012 Como vocês podem ver aqui O valor do álbum de figurinhas era de R$ 5,99 E um pacote com 4 figurinhas R$ 0,85 Então vamos lá, coloco aqui na posição E eu vou folhear para mostrar como é o álbum de figurinhas para vocês Vamos começar aqui Aqui é uma pequena apresentação sobre os Power Rangers Samurai Uma coisa bem legal é que tem imagens especiais Em formato de HQ Desenho Que para quem não sabe tem uma revista em quadrinhos dos Power Rangers nos Estados Unidos E esse álbum aqui praticamente foi trago de lá E só foi traduzido para o brasileiro O português daqui do Brasil Então tem muita figurinha São imagens dos HQs de lá Elas também tem Figurinhas brilhantes Com fundos prateados Vocês podem ver aqui E especiais com fundo dourado E especiais com fundo dourado Aqui foi a pequena apresentação Vamos lá Deixa eu detalhar aqui A princípio vai começar mostrando cada Ranger Esse aqui é o Ranger vermelho Vocês podem ver várias imagens em desenho Uma brilhante dele aqui Uma brilhante dele aqui E aqui a imagem dele na série Também pode ser considerado Shikenja Shikenhet Do Shikenji que é a versão japonesa Vamos lá Aqui o Ranger azul Vocês podem ver aqui Imagens dele De ação A arma que ele usa Aqui é o arco e flecha Vamos lá para o próximo Ranger verde Que usa a lança Mais imagens deles em desenho Próximo Aqui a Ranger amarela Aqui com o Círculo de poder Que ela usa Aqui o Zord dela Com o macaquinho Cenas dando em desenho Caso vocês queiram ler as partes Aqui é só pausar o vídeo Estou deixando nesse modo aqui Para vocês poderem ler Ranger rosa A arma dela é o leque O Zord dela é a tartaruga As mais são bem bonitas O álbum em si é bem detalhado Com o fundo bem Com Como posso dizer Bem colorido Bem estilo samurai E eu achei muito legal esse álbum Vamos para o próximo Agora aqui Começa a apresentar um pouco Da parte dos vilões da série O mestre Xandrex Que é o nome do líder Da facção do mal Aqui dessa série Aqui tem Ele aqui Deixa eu ver Isso que eu vou mostrar para vocês Em figurinha brilhante Vou desfoliar aqui Que os principais monstros Seguem ele Aqui tem o nome deles Octoro Hofer Infelizmente eu não tenho Negatron Yamaror Dreadhead E Munger Que são os principais monstros Esse aqui é praticamente aquele Se for colocar os Power Rangers antigos É o boneco de massa É aquele que sempre aparece Aos montes E é destruído facilmente Pelos Power Rangers E esses aqui são Os monstros que eles lutam Até derrotar eles Eles ficarem grandes Eles usarem o Megazord Como todo Power Ranger Então vamos para o próximo aqui Aqui tem umas imagens especiais Brilhantes dos Power Rangers E aqui começa O modo Mega O modo Mega é uma Transformação que só tem Nos Power Rangers Não tem na versão japonesa Então eu vou abrir aqui E mostrar para vocês Esse aqui é o modo Mega deles Isso aqui não tem Na série japonesa Isso aqui é exclusiva Da série americana A transformação mais próxima Que tem é essa daqui Que eles colocam O casaco branco Isso aqui tem na série japonesa Aqui o Ranger azul Transformado Vamos lá Aqui o Ranger vermelho O Ranger verde Essa transformação Que eles estão dentro do Megazord Também não tem na versão japonesa E por fim A Ranger amarela Transformada no seu modo Mega Beleza Isso aqui você pode destacar e fazer um poster Ele é uma capa Que não chega a ser a mesma folha Ele é um pouquinho mais duro Então dá para fazer um poster Destacar Colar onde você quiser Mas eu não tive coragem de tirar Vamos lá Aqui Nas transformações que eles estão dentro do Megazord Nenhuma dessas transformações existem na versão japonesa É exclusiva da versão americana Vamos continuar aqui Aqui é o Megazord Eu já fiz uma review De uma miniatura Desse Megazord Só dá uma olhada aí no canal Aqui todas as transformações dele Beleza Vamos para o próximo Aqui falando do Do Ranger dourado O Samurai dourado Que é a versão dele na versão japonesa Comum E esse aqui é a versão dele Exclusiva americana E o Megazord dele É esse Essa lagosta Vamos lá Próximo Aqui começa a mostrar As transformações dele Na Super Samurai Essa daqui é a versão Que aparece na versão japonesa E essas são Todas exclusivas Da série americana Mesmo modo aqui Do Ranger azul Podem ver A versão americana A versão japonesa Ranger verde A Ranger amarela E por fim A Ranger rosa Com a sua transformação Como todos os Rangers E assim Encerra o álbum Dos Power Rangers Aqui o set list Para você saber Qual era a segurança Que faltava Aqui um pequeno poster Sobre os Power Rangers Super Samurai E Aqui Uma imagem muito bonita Dos Power Rangers Samurai Na contra capa Do álbum Então é isso pessoal Esse aqui foi o álbum Dos Power Rangers Super Samurai Lançado pela Editora Alto Astral Em 2012 Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau Tchau Tchau